Alguém te ama em segredo, aleluia, glória a Deus, e não aguenta mais esconder, vai te procurar e vai se declarar pra você, e vocês serão felizes e um encontro de honra vai acontecer. Deus me trouxe aqui pra lhe dizer que, aleluia, Ele é o Deus que já está trabalhando, Ele é o Deus que já está agindo, está no controle e no comando da sua vida, porque Deus, aleluia, Ele tem o melhor pra tua história, Ele tem o melhor pra ti, Labassuida e Cantará, e eu vejo uma restituição, um entendimento, uma união, aleluia, acontecendo nesse, aleluia, nessa causa, e Deus, Ele indo ao encontro e Ele confirmando a tua vitória, a tua bênção e alegrando o seu coração, porque, aleluia, o inimigo, Ele tem tramado, o inimigo, Ele tem lutado, Ele tem tentado, sabe, destruir, aleluia, sabe, separar, mas o Senhor, Ele é aquele que te dá a vitória, e ninguém pode separar o que Deus uniu, o que Deus projetou, aleluia, eu vejo uma felicidade, uma grande alegria chegando pra sua vida, Deus vai alegrar, vai restituir, ô glória a Deus, Labassuida e Cantará, e vai te dar a vitória, aleluia, é o tempo de você comemorar e ver Deus restituindo a tua vida, a tua história, e confundido, envergonhado, ficará o teu inimigo, os teus adversários, ficará aqueles que tentaram ver, sabe, a tua infelicidade, é, eu vou entregar, porque tem alguém lutando pra não ver você feliz, tem alguém lutando pra não ver você realizada, realizado numa área da sua vida, mas o teu Deus é um Deus que realiza, que cura, que restitui, que dá a vitória, e que coloca a vitória na palma das tuas mãos, e o Senhor, ele vai te mostrar, e vai te confirmar, aleluia, uma grande benção, uma grande vitória, porque é o tempo de você se levantar, cantar o hino da vitória, e ver Deus te honrando, aleluia, alguém que tentou te prejudicar, aleluia, glória a Deus, Labassuida e Cantará, e vai sair envergonhado, porque, aleluia, Deus é aquele que trabalha por você, e peleja por ti, e quem armou a emboscada, quem armou a rede pra você cair, é eles que vão cair, porque Deus é um Deus que esmaga os teus inimigos, esmaga os teus adversários, e te dá a vitória, porque Deus é aquele que te dá o escape, dá o livramento, te traz o recurso que você precisa, e a honra vai ser muito linda, vai ser muito grande na sua vida, na tua história, é tempo de milagres, de você viver e ver com os teus olhos, Deus realizando, Deus cumprindo, Deus trabalhando, em cima de uma situação pra te abençoar, porque tu tem falado, meu Deus, eu preciso ser feliz, eu preciso, eu também quero, aleluia, em tua volta parece que só há pessoas que conseguem, sabe, só há pessoas que conseguem conquistar, só há pessoas que conseguem ser felizes, e a tua vida parece que tá parada, você olha pra um lado, eita, meu Deus, e acha que não acontece, mas Deus manda ali dizer, filha, filha, eu faço acontecer, eu restaura a tua vida, a tua sorte, a tua alegria, tu vai viver uma grande felicidade, eu vou entregar, Deus acabou de me mostrar, me revelar, um encontro preparado, aonde uma mesa muito bonita, cadeira, vou ser assentado com a pessoa amada, aleluia, sabe, irmãos, eu vou entregar, é forte, Deus me revela aqui, sabe, como uma noite de jantar, é, aleluia, uma noite de jantar romântico, você e a pessoa amada, Deus já preparou esse encontro, aleluia, Deus já preparou esse momento, aonde a benção de Deus será sobre a tua vida, aonde vai acontecer entendimento, e alguém vai olhar nos teus olhos e vai dizer que te ama, e Deus entra em todas as áreas da sua vida pra te abençoar, pra te restituir, aleluia, eu não sei pra quem que se mistere essa palavra, mas Deus tá falando forte pro coração de alguém, filha, filha, tu entrou nesse vídeo, não foi por acaso, não foi em vão, Deus te trouxe aqui pra tu receber, pra tu tomar posse do que é teu por direito da tua vitória, tu vai comemorar, vai se alegrar, e vai receber de Deus um lindo presente, aleluia, porque Deus vai te honrar em todas as áreas da sua vida, Deus vai te honrar em todas as áreas da tua história, e quem te viu vai ver Deus te honrando, e quem te viu pra baixo vai ver você pra cima, quem te viu por baixo vai te ver por cima sendo honrada, sendo honrado por Deus, porque chegou o momento de você dar a volta por cima e ver Deus restaurando a tua vida em todas as áreas, Deus chega aí pra te honrar, Deus chega aí pra te dar a vitória, e você vai saber que é papai agindo, que é papai fazendo, escreva aqui embaixo, Deus chega na minha vida pra fazer, Deus chega na minha vida pra cumprir, amém queridos? Compartilha esse vídeo com mais alguém, você que for novo por aqui se inscreva no canal pra receber novos vídeos, ativa o sininho de notificação de novos são todas, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.